E aí gente tudo bem com vocês Alzira aqui Quintal da Zizi então meu povo quem já me segue no Instagram já viu que eu postei lá essa linda planta olha aqui esse lindo vaso também de fibra de coco que chegou aqui no conforto da minha casa né diretamente da Plantei a Plantei é um horto virtual né que vem de vários tipos de plantas folhagens plantas que dão flores como orquídeas e outras plantas tem vasos auto irrigável então se você tem dificuldade de conseguir plantas aí na sua cidade né então entra aí no site da Plantei vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a Letícia vai deixar na verdade aqui para vocês com o cupom aqui do Quintal da Zizi vocês vão ganhar 10% de desconto e vai receber em casa a minha chegou maravilhosa gente olha aqui ó chegou verdinha não perdeu nenhuma folha maravilhosa aqui nesse vaso tá vendo nessa cuia né Letícia olha aqui se você já quiser já pendurar já chega no jeito você pendurar ela no cantinho e se você já quiser também comprar esse vaso de fibra de coco você já pode também comprar e fazer o replante hoje eu vou fazer um replante aqui com vocês tá bom e qual planta é essa essa aqui é uma renda francesa eu tenho ali uma renda portuguesa que eu ganhei e assim lutei muito com ela pela sobreviver mas tá ali bem bonitinha já e essa é a a francesa eu não tinha ainda e vocês que me acompanham sabe que eu amo as samambaias né e não é diferente nós vamos procurar um lugar ali bem bonito bem bacana com bastante claridade para gente pendurar essa lindeza aqui linda diretamente da Plantei tá meu povo é isso bora plantar ó tem tudo a ver né Letícia é plantei com plantar a tá gente ó e o vaso ele já vem aqui ó com esse suporte de ferro tá vendo deixa eu virar aqui para mostrar para o pessoal olha aqui que bonito ó ele tem 30 centímetros né tem 30 centímetros de diâmetro mostra como ele é fundinho ele é muito fundo né olha que maravilha ó é um vaso todo de fibra de coco bem bonito né assim não precisa fazer mais nada é só chegar lá ó e pendurar lá na sua parede que vai ficar bem bonito Roberto Carlos já tá se preparando o severino para furar né gente porque a parte pesada a gente deixa para o severino né meu severino severino tá ali só de olho então bora plantar vocês que me acompanham já sabe que quando eu vou plantar uma samambaia eu sei que o vaso já é de fibra de coco mas eu gosto de misturar um pouquinho dessas né cascas de coco aqui já tirado o tanino tá gente é importante dizer isso para vocês que não pode plantar sem tirar o tanino vocês coloca na água por vários dias vai trocando a água até a água ficar clarinha para tirar toda a noda para o tanino não matar a sua planta então tô lembrando aqui para vocês vou colocar aqui um pouco quer ver vou pegar aqui um pouco de do meu substrato você pode usar o substrato que você tiver aí o meu eu mesmo preparo já tem vídeo no canal eu ensinando como é que eu faço então vou colocar aqui um pouco do meu substrato bem rico em matéria orgânica vou misturar um pouquinho aqui ó das cascas de coco aqui esse não tem fundo de drenagem né não tem ele eu acredito que ele quando você joga a água como ele é bem abertinho dá para ver a transparência dá para ver letícia a transparência dele então quando joga água ela já desce né então bora aqui vou colocar mais um pouco mais essa uma baia gosta de bastante de umidade essa é a realidade né vou tirar aqui esse esse a coisinha aqui de pendurar porque aquele ali não precisa e vou reaproveitar esse vaso aqui para colocar outra planta vou tirar com o maior cuidado porque ela vem com esses isoma aqui ó então eu vou tombar aqui com maior cuidadinho ó já saiu tirei aqui ó inteirinho para não mexer no torrão para ela poder nem sentir o replante é vou mostrar que eu já coloquei um pouco aqui de substrato vou colocar mais um pouquinho que eu quero que esse risoma dela aqui fique por fora igual veio no vasinho vou fazer o teste para ver se vai ficar por fora acho que vou colocar mais um pouquinho de terra só mais um pouquinho vou colocar mais um pouquinho vou colocar mais um pouco e aqui agora eu vou fazer isso tá centralizado aqui tá bonitinho aqui tá e agora eu vou colocar um pouquinho de terra nas laterais olha que lindo agora pegar a terra aqui ó colocar aqui dos lados daqui a pouco eu mostro pessoal a terra todinha aqui dos lados do vaso ela vai achar bastante espaço aqui nesse vaso olha que maravilha é de quantos de anos de 30 né então gente vem numa cuia eu não lembro o número da cuia você lembra o número da cuia 21 na cuia 21 e eles me mandaram um um vaso de fibra de 30 então fica ideal para essa planta encontrar espaço para ela ficar ainda mais bonita aqui ó lembrando que a gente deve deixar aqui ó esses esses risoma mais aparente aqui ele vai grudar aqui ó do próprio vaso olha aqui saindo aqui esse aqui só vou virar aqui para o ladinho deixa eu organizar ela aqui tá vendo olha aqui acho que você pôr mais terra né eu vou pôr mais um pouco mas eles falando que a planta pode desidratar olha que a Zizi mora longe hein pergunta se onde que você mora Zizi eu falo assim no final de Minas Gerais aí vocês imaginam o tamanho que é Minas Gerais e eu digo que no final de Minas Gerais ninguém sabe onde que Minas termina porque a Minas faz Minas Gerais faz divisa com vários estados mas eu tô aqui na divisa do Espírito Santo com a Bahia tá meu povo bem longinho né e lá e veio de São Paulo né e veio de São Paulo então significa que ela viajou bastante até chegar aqui Letícia tá mandando colocar mais um pouquinho da minha terra maravilhosa eu acho que ela vai amar a terrinha que o substrato aqui do quintal da Zizi eu acredito falando nisso que ela vai gostar muito vocês vão acompanhando comigo aqui a Zizi é bagunceiro a bagunça que eu fiz aqui de terra mas faz parte agora não posso bater não esquece que isso aqui é de vidro né Letícia tá sempre assim mamãe é de vidro tá olha aqui meu povo olha que maravilha agora nós vamos lá para varanda porque nós vamos colocar a bonita lá né olha aqui e lembrando sempre gente as plantas que gostam assim de mais água coloca elas ao alcance dos olhos de vocês para vocês estarem passando e tá enxergando elas ali para elas não ficarem esquecidas tá e essa mambaia faz parte desse grupo de água de plantas que gosta de água assim gosta de umidade que não pode ficar seca se você deixar essa planta aqui secar se aquela vai desidratar a folha vai morrer e você não vai conseguir recuperar a folhinha dela que queimar ou que morrer tá você vai ter que esperar vir outra brotação outras folhas novas porque aquela que amarelou você pode esquecer então tem que ter esse cuidado como eu moro no clima muito quente a minha cidade cidade é uma cidade muito quente então cuidado é redobrado com essas bonita tá bom gente assim coloca o vento elas são plantas que não gostam de vento tá samambaias porque o vento contribui para queimar também as folhas delas é muito fininha é fininha muito sensível né então assim logo logo vou comprar da plantei um outro vaso desse para eu colocar minha renda portuguesa para eu poder fazer uma dupla para vocês que viram aí o tu pelo quintal do Dunga foram muitos comentários falando assim Zizi ah eu vou organizar as minhas plantas como a do Dunga né que colocou a dupla ele nós mostramos lá que ele gosta dos vasos iguais né ele gosta de fazer uma uma composição igual ali dois de cada tipo então essa bonita aqui que a francesa vai ficar junto com a portuguesa lá na varanda que logo logo eu vou comprar um lindo vaso desse aqui vou mostrar para vocês agora nós vamos lá para varanda né vem comigo para varanda meu povo que o Severino já tá a postos lá para poder fazer lá o furo colocar o suporte e a gente pendurar essa lindeza lá bora lá então meu povo nós já estamos aqui na varanda Severino já tava a postos aqui fala oi Severino olá pessoal tudo bem com vocês Severino do quintal do Zizi Roberto aqui o Severino do quintal do Zizi então meu povo a gente já tava aqui no jeito já para poder pendurar o Severino já foi ali comprar esse suporte foi quanto Severino? 10 reais 10 reais gente aqui ó aqui pertinho de casa tem uma casa de que vende ferramenta é que mais que vende? é material de construção material de construção então a gente foi lá Severino foi lá comprou 10 reais aí a gente já coloca ele já ia colocar um parafuso ali cadê os parafusos já tava na mão aí para poder colocar né parafuso bróquio aí já tava tudo no jeito só que nós achamos um parafuso aqui que teve uma época que eu colocava os varal aqui Letícia fez eu tirar tá meu povo eu colocava um varal aqui nessa varanda no lugar das plantas tinha um varalzão aqui que eu estendi as minhas orelhas dizendo não senhora você não vai levar esse varal lá para o fundo mas assim tirei o varal mas o parafuso ficou ali não é que deu certo põe lá põe lá Severino o suporte olha aí olha que beleza agora o Severino que é grande vai deixa eu levantar aqui o negócio e virar as costas pessoal? Virou! Oh Jesus amor! Deixa eu desviar aqui, bora ficar aqui com cuidadinho hein? Vê se não tá retorcido Conserta as folhas é deixa eu consertar as folhas Cuidadinho hein? Vamos arrumar aqui bonitinho hein? e olha aqui o lado que tá bem bonito aí o Severino vai tendurar vou cuidar né se cair ah se cair o negócio fica estreito ai que lindo olha aqui gente olha aí meu povo fala aí se não ficou uma lindeza essa planta aqui ó nesse suporte de fibras de coco direto do site da Plantei como eu disse no início do vídeo se você quer um desconto de 10% aí na sua compra não é caro a planta quanto foi a samambaia você lembra? 34 a samambaia foi 34 reais e o suporte? 40 e pouco não lembro de qual mas eu vou colocar aqui é a Letícia vai colocar o valor aí eu achei o valor bem acessível chega maravilhosamente bem na sua casa usa o cupom da Zizi aí que você vai ganhar 10% na sua compra tá bom? chegou uma hora boa hoje eu vou dar esse gostinho pro Severino né? olha a cara dele vou dar um gostinho de agora jogar uma aguinha nela lá polverizar uma aguinha nas folhas jogar uma aguinha na terra deixar ela um pouquinho mais úmida né? porque as plantas aqui da varanda gente eu molho uma vez por semana mas as samambaias eu costumo molhar mais vezes quando o tempo tá muito quente mesmo aqui na varanda que não pega muito vento tá na sombra constantemente embora tenha muita claridade então eu molho as samambaias quase todos os dias tá? inclusive tem uma grandona ali que a Letícia vai mostrar pra vocês tá linda eu molho ela todos os dias porque elas gostam né? de umidade o pessoal fala assim Zizinho o que que você faz? olha que lindona aqui ó tá vendo gente ó e hidrata as folhas também que é muito importante hidratar as folhas da samambaias não tem muito segredo volta e meia o meu Severino joga uma aguinha aqui com um pouco de borra de café não é direto porque a borra de café tem muito nitrogênio e se você colocar muito vai acabar queimando mas volta e meia a gente também põe o café aqui sem açúcar lembrando tá gente? então as vezes ele mistura um pouquinho de borra de café na água e joga pra mim porque fica bem lá no alto então é uma forma de adubar a samambai também olha ele hidratando ela aí ó o Severino aproveitando e malunando né Severino? agora eu vou lavar na outra eu amo ele tô molhando a parede pode só molhou mais a parede que a planta é o Severino e tal vou te contar hein tá sujou a parede daqui a pouco vou botar o Severino pra limpar tá gente? vai joga nas folhinhas aí por cima Severino tá pouca água é? dá uma negoçada aí pra poder acho que tá é pra ver que vai vai bobear aí ó ó ó agora sim olha deixa eu dar uma rodadinha nela aqui ó ela pega água em todas as partes ó tá vendo gente? na hora que eu for regar as plantas eu vou jogar água nela mesmo é de mangueira agora porque eu não quero fazer muita bagunça aqui na varanda joga aqui na terra aqui por cima o Severino deixa aí cair uma rodinha dela isso vira aí pra molhar a terra dela a Letícia tá tentando mostrar né mas o Severino é grande tá funcionando olha olha muito bom e é isso olha gente olha que maravilha ó bom demais pronto deixa até descer embaixo é vamos esperar ver aí é como é que é que funciona a parte aí da da descida já começou a pingar ó então ele é ótimo que ele não fica segurando a água né molha mas a água desce a adrenalina já aconteceu né é já tá acontecendo aí ó e a gente vai jogar mais uma água pra mostrar pra vocês ó joga direto aí na terra ó já começou a água descer olha a água não fica você pode molhar o cu a fibra do cu aquela que molha se molha também a planta também começa é a gente vê fica molhar na parede você não tá lavando não é é é mas é muito boa ó já tá descendo a água que o se virinho jogou aí ó o importante é isso a chamedoria que tá aqui em baixo já tá recebendo as gotículas de água que tá caindo e é isso meu povo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram comente compartilha se você não for inscrito aí se inscreva em quintal da zizi estamos chegando aí aos 90 mil queremos chegar logo aos 100 mil pra eu colocar minha plaquinha aqui né meu povo pessoal quem me acompanha no instagram eu postei o dia que eu tava fazendo caminhada e que essa bonita aqui ó começou a me seguir e eu tentei fazê-la voltar gente porque aqui em casa já tem dois cachorrinhos então achei que eu não ia dar conta de mais um cachorro mas não teve jeito me seguiu e foi me seguindo tava só a pele e o osso gente com as patinhas todas cheias de bolha por causa do sol né acho que ela tava já há alguns dias sei lá andando pelas ruas então trouxe pra casa essa aqui a Leia a nova mascote aqui do quintal da zizinha olha a cara dela isso é só peca tá meu povo já foi vacinada vermifugada como é que fala? vermifugada vermifugada e tá aqui meu povo essa é a Leia porque Leticia disse que tem um look que faz parte da família do que Leticia? distalosa distalosa que é distalosa e aí tem look e agora tem Leia tá? deu um trabalho pra look acostumar com ela mas já tá todo mundo em paz graças a Deus fala oi com o pessoal aí é a nova vira lata daqui gente porque aqui em casa é assim é só vira lata dá tchau pro pessoal dá tchau fala gente eu sou a Leia olha aqui gente essa cachorrinha é só peca que isso é só peca tá meu povo não pensa vocês que isso dá sossego que não dá não é isso então é isso meu povo Deus abençoe vocês abençoe sua casa sua família eu quero deixar um versículo que tá lá no livro de Jó onde a Bíblia fala que ainda que uma árvore ela esteja morta né esteja apenas o seu tronco ali né esteja morto mas as suas raízes estão ali na terra mas a Bíblia diz que ao cheiro das águas né ela volta a brotar assim somos nós às vezes nós estamos no sentido muitas vezes acabados destruídos cansados sobrecarregados mas quando a gente chega até Jesus ele muda a nossa história e aquilo que parecia não ter mais vida aquilo que parecia não ter mais jeito ao cheiro das águas se renova então o Senhor abençoe você sua casa sua família e ainda que as pessoas olharem pra você e achar que você morreu de repente você vem até Jesus e eles terão uma grande surpresa tá bom? que Jesus abençoe vocês e até o próximo vídeo dá tchau aqui Sivirinho Sivirinho e vocês tchau pessoal Sivirinho tá aqui com a cara de sono já tá indo dormir tá meu povo que Sivirinho trabalha a noite né Sivirinho já foi na laje já malinou lá um pouquinho e agora vai dormir dá tchau pessoal tchau gente Deus abençoe dá tchau Leia tchau gente tchau 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 tchau